O mês de julho está chegando e com ele o recesso escolar aqui em Braço do Trombudo que já está planejado pela Secretaria de Educação com o período de descanso e também de formação aos professores e merendeiras. O recesso de julho já está organizado, ofereceremos aos professores formação. Serão na verdade duas semanas para as crianças e uma semana apenas para os profissionais. Na creche, no CI, Edite 1 e 2 e no Emília, nós ofereceremos atendimento no mês de julho. Fizemos uma pesquisa com as famílias em regime de plantão para todos que tiverem necessidade. Então, acredito que desta forma será possível que as crianças descansem um pouco, porque afinal é um ano atípico, e também os professores que necessitam dar uma relaxada agora, eles terão uma semana de estudo e uma semana de recesso realmente para ficarem em casa. Para as merendeiras, ofereceremos também uma formação em parceria com a Amave, e os demais de dias vão estar organizando os espaços. O mês está bem organizado, segundo a secretária, e a expectativa é que, aos poucos, os alunos possam voltar ao ensino integral. Acreditamos que, em agosto, retomamos o segundo semestre, muito esperançosos de que o Covid alivie realmente, que os alunos possam voltar 100%. Nós temos apenas quatro turmas que ainda não estão vindo todos os dias para a escola, que estão em regime de alternância. E estamos estudando também a possibilidade da creche poder voltar para o integral, obviamente, dependendo dos órgãos de saúde. Então, felizes se a gente analisar seis meses de muito trabalho, seis meses muito diferentes, né, trabalhar em meio a uma pandemia, mas acredito que a equipe inteira está de parabéns, porque a gente conseguiu avançar e conseguimos chegar até julho. Agora, descansar um pouco para tocar o segundo semestre. Música